E aí pessoal, estamos com a segunda parte de Siriusan, novamente com o nosso novo amiguinho gringo aqui. A gente tá gravando no mesmo dia já a segunda parte, a gente achou interessante. Dois segundos depois da primeira, a gente tá no futuro, mano. Quanto 30 anos. E aí vocês parecem malditos coelhinhos correndo. É ruim. Tá só zoadinho, vocês não querem pegar mais. Ufa, bichinho. Caraca, meu, esse cara é um homem de ferro, cara. Tá louco, esse aqui é um homem de ferro. Daí Stark, de boa Stark. Tu me chama Stark. Oh, eu sou hard, mano. Tá, o cara tá ali com a skin dele. O cara tá onando aqui, velho. Ah, também ele é um homem de ferro, que é ok. Ih, peguei os caras por trás. Aqui, ó. Tomou de revólver. Caraca, vem um gordão, vem um gordão, vem um gordão. Play. Blow, blow. Eu tô um pouquinho perdido, mano, beleza? Eu não, eu tô de boa. Tem revólver? Opa! Catigão. Take over, take over! Onde é que vocês estão, velho? Secret found. Ah, o cara joga isso aqui há tempo. O cara tá achando todos os segredos. Ó, ó. Tem a minha? É shot, digamos só. Mas, pela quantidade de flores, tem muitas outras armas. Aqui, ó, o homem de ferro tá me ajudando, ó. O louco, o cara dá os chutes do Capitão América, eu também sei, ó. É, o homem de ferro é um Capitão América, você vê o que eu digo. É, ele é o Iron Fate, velho. É, tipo isso. Iron Fate é um Iron Man. É, o Norman Osborn, todo mundo sabe disso. Caraca, eu tô ganhando umas balinhas aqui, foi... não foi da... Um Yotes lá. Mas como, eu tomei dano? Certo? Uhum. Essas balas que eu tomei aqui, mano... Não foi. Foi do casal, viu? Ele puxou, ele puxou, puxou, puxou. Para, né? Para, né? Para, né, seus feios. Seus oiu, seus caolhos. Seus pirata da perna de pau. Play. Flow. Play. Flow. Flow. Play. Meu computador tá perdendo FPS. Ih, rá, tô dando um monte de pulo do super-homem aqui. É, os bichos desaparecem, tá? É, só indo o martelo, meu. Deixa eu pegar o revólver aqui. Matias? Matias? Matira, Matias! Wow. Play. Wow. Caraca, o bicho some mesmo, velho. É. Como tu tirou o olho? Eu cheguei perto e apertei E. E arranquei o olho. Ah, tá. Me lida esse aí, eu tirou o olho. Eu queria mandar o cara lá pra... Ai, foi o olho, ó, o bichão. Deixa eu ter TP. Deixa eu tirar teu olho. Ui, dá pra tacar, hein, o olhinho, ó. Meu, me ajuda aqui. Os caras tão me batendo. Caraca, tem um super-bichão ali, vai. É, eu sei. Eu não tenho nem aí que ajudar, mas... Tá, eu vou pegar ele por trás. Tudo no bom sentido. Tem dois desse super-bichão, mano. Nosso amiguinho está aqui. Olha a mão que ele pegou, velho. Que nogem tex, velho. Que isso, velho. Tem um bicho que pula aqui, mano. Olha isso, velho. Cadê a arma? Pergunta pra ele onde é que está essa arma. Ele pegou. Sei lá, velho. Só tem o revólver aqui, tá bom. Ele soltou o laser, não dá nada. Tem outro, o bichão, ó. Play, 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 play. Toma uma duas, assim, não dá. Over. Play, 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 play. Take over. Play, 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 play. Play, 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 play. O que deu a gente morrer? Está ali o bichão. Está vendo? Saiuinho? Não, eu já. É, esse aqui é mais fácil do que o outro virtualizado. Uhum. Nossa. Olha, ele tem cidade. Tomei de pegar. Eu também, era isso que eu ia falar. Como é que usa? Caraca, olha como eu corro rápido, mano. Olha aqui, a 12 não... Não tem mira. Ela não tem mira, até. Onde é que tu tá? Olha aqui, o seu macaque tu pula. Que isso, velho? Onde é que tu tá, velho? Onde é que tu tá, velho? E voltamos depois desse aqui, mega corte. Estamos aqui com o nosso amigo Homem de Ferro. Ele vai responder a pergunta. O que eu fiz? Como eu consegui a arma laser? Onde é que eu fiz? Uhum. Chega pra sair aqui. Ah, beleza. O bicho ficou parado ali. Last level. And the level. The next two level. Tá, tu tem que o pata é o último nível. É, resumido aí. Olha o bichão, olha o bichão. Oi. Caraca, brother. Ah, não dá pra atirar pelas bagulhete. Ah, tá, mas eu tô ligado onde ele tá. Pronto, começou a musiquinha, significa que a parada ficou séria, pra não dizer outra coisa mais feia. Coisas pra menores. Pergunta pra ele como é que eu uso a eletricidade. Já perguntei, mano. O que que eu fiz? Como é que eu uso a eletricidade, cara? Cara, ele já respondeu, velho. Tem que usar laser gun. Não, é eletricidade, velho. Tem que usar eletricidade. Não, ajuda aqui, velho. Não, tem que ter eletricidade. Eletricidade é munição de laser gun, velho. Ah, tá. Parece, pô, né? Não, senão... De onde eu tô tomando tiro? Ah, os caras tão ali em cima, ó. Uh, eu tô com a menina da pesteira. 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 Cara, o cara fica achando segredo. Vai jogar que nem homem, vai. Vai, eu tô chiquinho. É, nem eu. Pega a pistolinha e vem aqui. Não é pistolinha, é reward. Tá ligado? O cara fica achando. Tá ligado? Les pistolinhas. Para o do nosso apó. Hã? Le gunslinger. Caralho, esse bicho de perra. Que bicho. Cadê tu, velho? Por aí. Nossa, tu tá lá no apótexperium. Tu não tá nem em lugar certo. Não sei se tem um lugar certo, acho que é só eu jogar até vomitar de instante jogar. É tipo aqui onde eu tô. Calma aí que eu tô chegando em velocidade em modo Check Norris Flatland. Ué, mas como é que chega aí? Ó. Ah, é. Tem um pontão na frente, não dá pra passar por... Ah, eu subi em cima. Ah tá, tem que subir a escada, não tem? Caramba, é. Nossa, tu tá indo. É. Lá, lá. Descobri, velho. Muito descobri. Aqui, ó, bicho. Matiu, matiu, matiu. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mata Tuto. Mata Tuto. Quer dizer, não mata o Tuto, não. Não deu, cara. Por favor. Tô aqui do teu lado, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. A cobertura chegou. Carajo! Que isso, rapaz? Eu só tô atirando com a minha dor. Tô com 9 de HP. Come aqui. Ué, agora que eu vou. Olha o tamanho dele ficar aqui. Vem aqui, cara. Olha o presente que deu. Ah, bicho, não tá feliz na peste. Toma com o red bar. Toma com o red bar. Oh, o bicho matou. Tá, o cara tá falando que tem um rifle secreto onde ele tá. Ele vai me matar, quer ver. Nuby mode on. Peraí, peraí Onde é que vocês estão essas putas? Sei lá, velho Tô procurando um maluquete aqui É, também tô procurando Só ganhei vida Cadê ele? Sei lá, mano, o cara é invisível Ele tá por aqui Ele tá em cima, eu acho É, como é que sobe? Sei lá, velho O cara é um homem de ferro, ele pode subir, mano Ah, pular por cima, mas como, mano? Ah, pelas caixas Olha lá, rapaz Tá, mas não tem nada aqui Desgraçado, prendeu a gente aqui Ganhei assalto, right? Ganhei também Só que eu ganhei primeiro Foda-se Tá, como é que isso aí agora? Vai pra pistola Ah, tá Já conseguiu pular? Já Ô, louco Essa arma aqui é COD, hein Eu tô preso aqui, velho Igual uma puta Igual uma puta Comparação poética Pessoal, vou dar um corte E vou voltar quando eu conseguir sair dessa gaiola de puta aqui Nube Nube, exato E voltamos Porque eu parei de nubar Como é que isso aqui é um... Ah, tá, é metralhador Ué, já gastei toda a munição Ah Ah Ô, louco Viu isso? Olha aqui, mano Não, 360 Ah, louco 360 Backflip Flip Flow Backflip Flow Flip Eles não tem Não, na real eles tem sim Os mexicanos que não tem Go, go, go Go, go Power Rangers Duvido achar essa música Eu vou achar e vou pôr na edição E vou pôr do primeiro Power Ranger O mais gostoso Tu gostava mais de qual? Deixa aí nos comentários, pessoal E qual Power Ranger você gostava mais? É, qual o melhor Power Ranger de todos? Cara, o meu Eu sempre gostei mais Do Verde Quando tinha verde O verde não era o que virou gay, velho Ah não, era o azul É o azul, mano O azul O azul sempre foi uma alternativa Cara, olha só onde é que eu fui parar É aqui, velho Nesse castelo aqui Ah, bichando, 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 bichando Aí põe uma foto de gato Eu tô preso Eu tô aqui com o Tony Stark Fala pro Tony Stark que eu tô preso Não Avisa aí, velho Eu tô preso Então sai, olha Eu não consigo sair Ah, tu se prendeu aonde, mano Deve ser eu que tá gravando aqui Cara Eu vou dar uma fast forward aqui, pessoal Aí, sai Nó Ô, o bicho me pegou He's raiding the gun again Que como assim? Uh, peguei a cabeça do bicho, velho Como é que tira print no Anoixin? F12 Ai, que massa É a cabeça do bicho na mão Cadê o cara, o Tony Stark? Sei lá, velho Mas eu só sei que é pra ir aí dentro desse castelo Pera aí Que isso? Você tá voando, velho? É, então Descobri como é que voa Massa, né? Uhum Vai, né Heroes Tá ligado? Uhum Ô, tu assistiu Heroes, cara? Alto, sério Não, minha vó assistiu Lol Tô avó é tipo mais foda Tipo, ai, caralho Cara, minha vó é 16 vezes mais foda Que eu só isso Menos quando eu tô chutando esse cara Fute aqui, não Fulei a tira Eu não, velho Eu não, velho Eu não tenho Reborn, tá achando? Tirei o olho de um aqui e já ataquei o outro, ó 30 de HP e diminuindo Não tem granada nessa bulldog, né? Não, ele jogou Deve ter Não, ele jogou Deve ter Play, 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 play Play! Oh, tá gravando 28 de HP só Se o Tony Stark só tá lá na PPP Ah, ele deve tá consumindo Nossa, velho Agora fudeu Esse bicho é muito forte, cuidado Pega a shot e espera ele vir pra cima Tá vendo? Não Tá, vai vir um bicho lá, pô Como tu sabe? Que, deu ali no cutscene, pô Que cutscene? Porra, tu não viu cutscene? Não De um tigre gigante, pô Não É? Não teve cutscene nenhuma Aqui teve? Tu tá usado, né? Não te faz isso Agora? Não, não teve cutscene, não Apareceu um tigrão quebrando uma... Ou contêiner? Hum Eu acho que eu tenho Alzheimer, então Oi Deixa os bichos atrás Opa, ó, o cara tá falando que não dá pra... Não dá pra aterrissar É Tô com 13 Micróbio, Micróbio Ai, caralho, aqui, aqui, ó Que isso, mano? Sai de certo, velho Boa gente Tá aparecendo os bichos do nada, velho Que isso, velho Tu tá vivo? Isso, mano Eu morri várias vezes Rapaz, já me casco Eu vou correr aqui, velho Isso, mano Eu tô morrendo direto Eu tô tomando raninho Pô, esse bicho é muito desbalanceado, meu Que foi o imbecil que falou que esse jogo era fácil Morri Eu tô morrendo, velho Eu tô morrendo, velho Eu tô morrendo, velho Join game, não dá Ah, tá, dá Eu achei que tinha acabado Mas eu acho que dá pra morrer infinito O cara tá bugado, é isso, velho? Não para de... Cara, eu tô morrendo, viu? Não para de vim desse cara cheirado aqui, velho Que isso? Caralho Que louco Opa, que que esse monte de cara Um tigre, olha ali, um tigre, ó Morreu, matou... Eu trouxe toda a escala da bomba por cima dele Matasse o Diego, velho Morri Matasse o Diego Matei o Diego Coitado o Diego Tá ligado? Sim, agora é o SK Não, velho Tá bom, velho Tá lembrando que eu tô ocupado Eu acho que a gente não vou morrer Era do gelo Era do gelo Tá de boa Pô, velho Pono Stark não faz nada Oi? Pono Stark não faz nada Sim Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo prosseguindo aqui, ó Peraí, encarrega todas as tuas armas aí Tá, todas as minhas armas pra recarregar Shotgun Caraca Acabou agulhando só na minha bagaça, ó É, e eu também Ah, tá ali o Iron Man, ó Apareceu, desgraçado Acho que a gente nunca subiu ali, se tem que sair daqui É, acho que tá com aquele americano Cara, olha o ping do bicho É 200 e pouco, velho Sim É porque... É tu que tá hosteando por isso É Pô, velho, não parei de tirar o bicho nessa guerra Fui Fui Pô Atiramos os tipos de podes Cara, que graça de mal, os cheirados 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 Entra aqui Opa, aqui tem Aqui tem munição Não não tem não Ai 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 Caralho 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 Eita eita Não tem nada aqui, tá louco Entra ai É cheiradão também É Agora é que quita a bagaça aqui em pé Flai 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 flo Flai flaa Flau Flau Caraca entra um bichinoso aqui dentro Ai 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 sai, cano 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 Chamou pra dançar e cortou a ga... Ah, morreu. Tô acertando, bicho, velho. Tô fazendo o que dá. Chuta ele, chuta ele, filho. Chuta ele. Mano, por que esse bicho aqui, velho? Por que esse bicho aqui, rapaz? Isso, ajuda aí, Iron Man. Quase que eu chamei o bicho Iron Man. Nossa. Ia tá xingando a banja. Vou tirar o teu zoio. Irei os oi. Dois tirinhos, velho. Só se tem essa chuta aí. O 90 é o máximo, deu certo. Ah, descobri como mata esse bicho mais fácil. O bicho é o demônio, velho. Literalmente. Vem, vem, vem. Mini, tirei a cabecinha. Cabecinha. Isso é muito pulador, velho. Olha lá, os bichos estão aqui em cima, ó. Olha lá, os bichos estão aqui em cima, ó. Ó, joguinho legal. Uhum. Ó, tô. Tem munição praticamente infinita aqui dentro de soja. Tirei o zoio de um, taquei no outro. Tirei o zoio de outro, taquei no outro. Eu aperto tudo quando eu aperto. Eu aperto tudo quando eu aperto. Nossa, explodir não. Olha, eu sou muito pulador, velho. Alt f4, tu aperta? Não, que alto. Eu aperto é contra o W. Puta, o quadro é você. Você vai ser contra o W. Aham. Ah, não pare de ver um bichão. Ah vai, essa é graça. Virou Hacking Slash essa luta. Lá, ó. Oi, que é isso, mano. Uh, que coisinha linda. Tá vindo pra mim? Oi, Tô. O quê? Eu ando a base trope perdendo Guerra nas Estrelas. Põe uma imagem dele aí. Botou. Caraca, velho. O bicho ganhou um tirinho que já era essa. Eu tô só no Revark. É, só que tem que chegar perto que nem o capeta dele. Ah, tira na boquinha dele. Ah, morreu. É, só que o selinho de pulador daqui não conseguiu. É. Eu descobri um switch spot. Ah, entrou mais um cara aí. Chipsnow. Vai ter nome, na real. Mare. Mare com a Revark, velho. Tem como dar melee nesse não? Ah, foi. Nossa, eu vou matar o bicho quase sozinho, velho. Matei. 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 Uh, dei a última matida. Nossa, mano. Sou muito matidor. Vai, pula aí. Corta o teu. Extraction has failed. Bom, pessoal. Então, tá mais importante. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, pessoal. Falhou. Não esquece de deixar o seu joinha e o seu favorito, porque isso ajuda demais. E também não esquece de se inscrever no canal. É. E compartilha no Facebook para os seus amigos maneiros verem. Valeu, valeu. Isso. E mostra pra todo mundo. Pra família, pra todo mundo. Até pro gato, tá ligado? Pra pulga do seu gato, você mostra. É isso aí. Mostra até pro copo de refrigerante que tá na sua mão aí que eu tô vendo. É. Valeu.